Fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é basicamente uma conversa, mas meio que uma tag também que Jaque marcou pra eu fazer no canal dela, marcando uma página e eu vou fazer, né? Porque é sempre bom saber um pouquinho mais sobre a vida do leitor que é o nome dessa tag aqui A primeira questão é a seguinte Onde tudo começou? O primeiro livro que você leu ou um dos primeiros que você se recorda E um dos primeiros livros que eu me recordo, inclusive eu tenho ele aqui em cima É esse aqui, ó Kastanka, Artista por Acaso Ele é um conto original de Tchekhov, russo E obviamente essa aqui é uma versão adaptada, infantil que eu li na escola e alguns anos atrás eu comentei com o Karol e Karol comentou com as amigas e na verdade assistiram o vídeo, não sei o que Só sei que conseguiram pra mim um livro, eu chorei que só quando recebi e tudo mais porque isso me lembrou da minha infância, da época da escola, da biblioteca que eu sempre ia e tudo mais Daí a próxima questão é a inspiração literária Um livro, uma pessoa, um acontecimento que te inspirou a ser um leitor Eu acho que não tem uma coisa específica que tenha me inspirado a ser um leitor Foi muito natural da vida na escola, desde pequeno eu sempre ia muito na biblioteca Inclusive em um dos anos eu ganhei um prêmio de quem alugou mais livros naquele ano Foi tipo cento e poucos livros, obviamente tinha gibis e tudo mais Mas enfim, ganhei o prêmio né, isso é o que importa na vida das pessoas Então é basicamente isso, a biblioteca tinha muitos livros legais na época e eu lia bastante por causa disso, até depois que eu cresci um pouquinho eu tinha parado e voltei mais perto da época da minha primeira faculdade Daí tem uma memória afetiva, um livro que te traga boas recordações que você leu quando criança ou adolescente Eu lembro muito claramente de ter lido a série dos caras de Pedro Bandeira Que tem a Droga da Obriência, a Droga da Americana, Pântano de Sangue, Droga do Amor E não sei o que mais E Droga da Amizade que lançou há pouco tempo, no Bienal 2018 Se eu não me engano, eu lembro que eu comprei até ali Eu li esses livros, meu irmão lia, uma prima da gente lia também E a gente meio que fingia ser os personagens Ah, eu sou chumbinho, ah, eu sou magri, minha prima dizia E era massa essa época, assim, todo mundo era meio leitosinho E tinha essas aventuras, a gente brincava de ser aventureiro Brincava de ser detetive, igual os meninos dos caras Um livro que você leu emprestado e te marcou? Eu acho que não tem nenhum específico, assim, eu poderia repetir esse livro aqui Mas mais pelo contexto da época e tudo mais Mas nenhum livro específico que eu tenha pegado emprestado Ou alugado me marcou, assim, todos foram importantes, né? E um livro que você amou, emprestou e nunca mais devolveram Esse é um livro que, inclusive, é um dos meus livros preferidos de sempre Que eu tenho muita vontade de reler, mas não tenho mais edição física E tenho preguiça de comprar de novo um e-book, né? Claro, porque ninguém é doido também Que é O Dia do Coringa, de Justin Garda É o mesmo autor de O Mundo de Sofia Eu emprestei a um amigo do meu irmão há muitos anos E sumiu, nunca mais voltou Até o menino desapareceu também da faculdade da terra E perde o meu livro, né? Aparentemente Vamos pra frente Um livro que você leu na época da escola, que gostou muito E não foi obrigado a ler E que hoje, com uma bagagem literária maior Não imagina como conseguiu ler na época E também acho que nenhum, nenhum livro Eu tenho a lembrança de ter tido essa experiência negativa Que, tipo, hoje em dia, nossa, como é que eu consegui ler esse livro? Isso aí não Eu lia o que a escola pedia e era tranquilo Pra mim foi de boa, eu acho Lembrando assim É, não, muito não Uma experiência traumática, sim Não rolou, não Ressaca literária Um livro que te deixou por muito tempo Sem pegar outro pra ler E um que te tirou da ressaca É, inclusive, é a mesma ressaca Que faz parte O livro que me deixou em ressaca Foi Quando a Luz Se Apaga De Gustavo Avila Eu li em outubro de 2019 E foi muito fuderoso O livro é um livro fuderoso, né? Muito massa E, inclusive, leia O link eu vou deixar aqui embaixo No box da descrição Pra vocês comprarem, óbvio Daí, eu só fui ler de novo Em fevereiro desse ano, 2020 Que foi com um livro Que me tirou da ressaca Que, inclusive, já tinha começado Antes, em 2019 E tinha parado Que foi Bem-vindo A Rua Maravilha De Gabriel Mar Inclusive, é outro livro fantástico Eu tenho até um vídeo Falando sobre ele aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Aí, pronto Os dois foram muito bons Um me deixou na ressaca E outro me tirou E é assim que funciona a vida, né? Um autor que você leu Na infância ou adolescência Que é um autor favorito até hoje E esse Quem acha que me conhece mais Desde o começo do canal Ou sabe mais das minhas leituras Sabe que é Marcos Suzaki De A menina que roubava livros É um autor que eu li todos Não, não li todos Um autor que todos os livros Que eu li dele até hoje Eu amei E eu tô com O último construtor de pontes No meu Kindle Só que ainda não peguei pra ler Né? E assim a vida vai seguindo Sempre enrolando Último livro que leu Último livro que eu li Nesse momento Que o vídeo saiu Provavelmente foi 100 anos de solidão E tá aqui em cima também Eu tô quase É isso Tô quase terminando Falta Sei lá Tô em 85% Falta só um pouquinho Pra acabar É isso O último livro que eu li Provavelmente é esse Mas hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo O último livro que eu li Eu não sei qual foi Deixa eu procurar aqui Vamos procurar bem rapidinho No Scooby O último livro que eu li Eu vou dizer agora Foi Em Terra e Seus Mortos A mesma altura de Assim na Terra Como Embaixo da Terra Que também tem um vídeo Aqui no canal Já falando sobre ele Daí a última questão Por último Um livro favorito da vida Pode citar mais de um Eu acabei de dizer Né? Que o Guia do Coringa Foi um dos meus livros Favoritos da vida Um dos livros favoritos Recentes Que eu li Foi A Quinta Estação De N.K. Jameson Que é uma fantasia Fantástica Muito fuderosa de verdade A Lógica Inexplicável Da Minha Vida De Benjamin Matéria Escura Isso eu tô lendo aqui Eu tô falando Mas tô lendo aqui Enfim, muitos livros Ah, O Gigante Enterrado Não posso esquecer Eu vou até pegar aqui Só porque faz tempo Que eu não falo desse livro Aqui no canal O Gigante Enterrado Leiam Nem todo mundo gosta Reconheço isso E entendo as pessoas Não entendo não Leia de novo Ah, que livro bom Saudades dessa época Foi tudo pra mim Vamos pra frente Ei, Daniel, galera Também eu amo Lá vem sua para de sangue Até o dia em que eu morreu Até o dia em que o cão morreu Mão de cavalo Gosto de muitos livros Meia-noite e vinte Daniel, galera Eu acho que eu gosto De todos os livros dele Em uma escala bem parecida E é isso Eu acho Se você quiser saber mais Dos meus livros favoritos Dos livros que eu lido Que eu quero ler Me segue no Scoob Tem aqui no box de descrição O link do meu perfil lá Que aí fica mais fácil De saber E acompanhar as leituras Todinho, certo? Tem outros livros favoritos Obviamente, né? Por exemplo No Scoob Eu marquei 72 livros favoritos da vida E eu queria saber Qual o seu livro favorito da vida Deixar aqui nos comentários Para eu ver se eu já li Para, né? Pegar para ler Quem sabe E aumentar a minha lista de leituras Que não para nunca de crescer Se você assistiu esse vídeo até aqui Valeu A gente se encontra já já E aí E aí